Este alerta que eu faço é para o povo pensar Pois nem a lição de casa são capaz de completar Tão usando até navio para o lixo exportar Já vem parar no Brasil, até lixo hospitalar Já vem parar no Brasil, até lixo hospitalar Quando Deus fez este mundo, Ele fez outros também Para o homem visitar e ver a beleza que tem Para o homem aqui chegar, foi só através do amor Que existe para nos criar e também nos proteger Mas trouxemos na bagagem a ganância do poder Mas trouxemos na bagagem a ganância do poder A lei da depredação, nosso Deus autorizou Para o equilíbrio das espécies Vejam só quanta beleza Mas o homem com a ganância Só destrói a natureza Mas o homem com a ganância Só destrói a natureza Um homem destrói o outro só por causa do dinheiro Com petróleo suja o mar E com fogo queima o terreiro Com petróleo suja o terreiro O homem ganancioso é difícil controlar Sempre travar Sempre travar uma batalha Para o poder alcançar Sempre travar uma batalha Para o poder alcançar O homem destrói o outro só por causa do dinheiro Penso até que a natureza Está entrando em desespero Nem mesmo as quatro estações Predomina o ano inteiro Uma hora tudo seca Outra hora tudo seca Outra hora chove e vem Uma hora tudo seca Outra hora chove e vem O homem ganancioso é difícil controlar Sempre travar uma batalha Para o poder alcançar Sempre entrava uma batalha Para o poder alcançar